Quem é que não sente a dor da saudade? Quem é que não lembra do poder da vida, da infância querida que longe ficou? Quem é que não lembra do primeiro abraço, do primeiro beijo, do primeiro amor? Quem é que não lembra de alguém que partiu e se despediu pra não mais voltar? Quem é que não lembra do lenço acedando e o pranto rolando de tanto chorar? Quem é que não guarda em seu pensamento os doces momentos que longe ficou? Quem é que não lembra da felicidade? Quem não tem saudade no seu coração? Quem é que não lembra uma carta de amor que alguém com a dor um dia escreveu? Quem é que não chora por beijo piedoso? Daquele amor que um dia foi seu O nosso destino por Deus é traçado, os dias marcados todo mundo tem Na estrada da vida tem flores e espinhos, por esse caminho eu sigo também Quem é que não lembra uma carta de amor que alguém com a dor um dia escreveu? Quem é que não lembra uma carta de amor que alguém com a dor um dia escreveu? Quem é que não achara por beijo piedoso? Daquele amor que um dia foi seu O nosso destino por Deus é traçado, os dias marcados todo mundo tem Na estrada da vida tem flores e espinhos, por esse caminho eu sigo também Música